Olá, boa noite. Destino incerto. Mais de 5 mil gaúchos foram considerados desaparecidos no Rio Grande do Sul em 2017. Por isso, o panorama de hoje se une aos esforços para tentar localizar o paradeiro de crianças que simplesmente sumiram de casa. Veja também, a Assembleia vota projeto que reajusta salário mínimo regional. Homenagem à eterna dama do Teatro São Pedro. Multipalco é batizado com o nome de Dona Eva Soffer. E as delícias de chocolate que levam ingredientes saudáveis para curtir a Páscoa sem culpa. A Assembleia Legislativa aprovou há pouco o projeto de lei que reajusta o salário mínimo regional. O índice ficou abaixo da inflação e tem validade a partir de 1º de fevereiro. Em meio a protestos dos trabalhadores, os deputados aprovaram a proposta do Executivo que reajuste em 1,81% o salário mínimo regional. Eu estou indo embora, dá noite ficar aqui dentro. Eu não consigo conviver mais com isso. O aumento ficou abaixo do índice de inflação oficial do ano passado, de 2,07%. Mesmo assim, foi aprovado por unanimidade. É que a oposição não conseguiu fazer com que as emendas que previam reajuste maior fossem votadas. Então aceitou o que era possível. O índice reivindicado pela CUT e centrais sindicais era de 4,17%, como propunha uma emenda do PT. Porque recupera a inflação do ano passado, na sua totalidade, e recupera uma parte da perda de vida em 2016, já no governo Sartori. Me vergonha esse governo. Esse governo que é o primeiro governo, desde que foi criado o piso regional, em que ele reajusta com a base do governo aqui dentro, com seus deputados, abaixo da inflação. No projeto, o Estado usou o mesmo critério de cálculo aplicado pela União para atualizar o mínimo nacional. Mas o reajuste pode ser revisto caso o governo federal conceda novo aumento ainda este ano. Um valor que condiz com o país que está retomando o crescimento econômico e, portanto, não pode incidir num reajuste muito pesado para o empregador, sob pena de, ao contrário do desejado, gerar mais desemprego do que aumentar a renda dos trabalhadores. Se o governo federal alterar, como parece que pode vir a alterar nos próximos meses, esse cálculo novamente, tendo em vista a volta do crescimento econômico do país, o governo do Estado se compromete a fazer o envio de nova proposta legislativa a essa casa. Com o reajuste aprovado hoje, a primeira faixa do salário mínimo regional sobe para R$ 1.196,47, apenas R$ 21,00 a mais que o valor antigo. O aumento é retroativo ao dia 1º de fevereiro, data base da negociação. O jornalista, escritor e professor de comunicação Antônio Rolfel tomou posse hoje na presidência da Fundação Teatro São Pedro. Ele substitui Dona Eva Soffer, que morreu em fevereiro, depois de permanecer durante 40 anos no cargo, para homenagear a eterna dama do Teatro São Pedro. O Complexo Multipalco, no Centro Histórico da capital, foi batizado hoje com o nome dela. A data foi apropriada. No Dia Mundial do Teatro, aconteceu a solenidade de mudança de nome do Multipalco do Teatro São Pedro. O Complexo Cultural passa a ter o nome de sua idealizadora, Dona Eva Soffer. A produtora cultural, falecida em fevereiro, aos 94 anos, foi diretora do teatro por mais de 40 anos. As filhas de Dona Eva descerraram a placa. Ruth Soffer também é diretora do Teatro 13 de Maio, em Santa Maria. O Teatro São Pedro é para trazer os artistas, para mostrar, mas aqui é para ensinar, né? Então aqui vai ter toda essa parte agora educativa e a sala de música, que já foi inaugurada também. Então alguma coisa, claro, que minha mãe já participou. Mas o grande desejo dela, e ela disse agora no fim, eu tenho certeza que eu não vou ver o Multipalco pronto, mas sim lá de cima, né? O projeto do Multipalco começou há 15 anos. Várias etapas já foram concluídas, mas a campanha de arrecadação prossegue para as próximas fases. Ela não parará enquanto ele não estiver concluído, e com certeza a partir daí teríamos, quem sabe, novos desafios. A primeira atividade do Multipalco, já com o nome de Dona Eva Soffer, é a exposição de dois períodos da obra da artista plástica gaúcha Maria Lídia Magliani. A visitação será aberta ao público a partir de amanhã, das 2 às 6 da tarde, e prossegue até o dia 8 de abril. A Fundação Piratini, gestora da TVE e da Rádio FM Cultura, comunicou a cedência de 42 funcionários da instituição. Eles serão realocados em 15 diferentes secretarias e órgãos do Poder Executivo. Outros 120 servidores serão cedidos para a Secretaria de Comunicação do Estado, dentro do processo de extinção das fundações públicas, aprovado pela Assembleia em 2016. Veja um resumo de notícias desta terça-feira. Começou hoje a feira de artesanato de Páscoa na Câmara Municipal de Porto Alegre. São quase 30 bancas que oferecem diversos presentes feitos à mão, como chocolates, ovos decorados, coelhos, biscoitos, entre outros itens. O bazar termina nesta quarta-feira, funcionando das 9 da manhã às 5 da tarde, com entrada franca. O Badesul apresentou um lucro bruto de 47 milhões de reais no ano passado. Já o lucro líquido alcançou 14 milhões de reais. O balanço de 2017 da instituição foi apresentado pelo banco nesta terça-feira. O agronegócio e a indústria foram os setores que mais alavancaram os negócios da agência de fomento. E somente este ano, três acidentes envolvendo escorpiões amarelos foram registrados no Rio Grande do Sul. Todos em municípios do interior. Mas na capital, o número de reclamações sobre possíveis infestações recebidas pela Prefeitura nesses três meses já é igual ao número registrado em todo 2017. Estes escorpiões, que podem matar, apareceram no centro, na região norte e em dois bairros da zona leste de Porto Alegre. O centro histórico é uma das quatro regiões da cidade onde existe infestação de escorpiões amarelos. Nesta loja foram encontrados dois. Um próximo a uma lixeira e outro na escadaria. Ficamos com medo, sem dúvida. E aí nós tomamos todas as providências para sanar. Nunca mais apareceu. A espécie tem cerca de 7 centímetros, barriga escura e extremidades amareladas. A picada pode ser mortal para crianças e idosos. O veneno paralisa órgãos como coração e pulmão. Entre os sintomas estão dor intensa que se alastra pelo local, suor excessivo, vômito, tonturas e taquicardia. A espécie gosta de ambientes úmidos e quentes, como pilhas de madeira, tijolos e telhas. Também é fácil encontrá-la em locais com muito lixo, porque ele se alimenta de baratas. A bióloga da prefeitura explica o que fazer quando encontrar um escorpião amarelo. A vistou, toma cuidado, não tenta pegar. Se puder, naquele momento, matá-lo com um material, sempre de uma forma mecânica. Se tiver algum objeto duro, ou se tiver com um pé, com um tênis, um sapato, pode esmagar bem ele. Se puder, tirar uma foto também, porque nós vamos orientar para que ele tire uma foto. E esses venenos domésticos não matam esse escorpião. A especialista também alerta sobre a diferença do escorpião amarelo para o preto, que é um pouco menor e não é tão perigoso. Mesmo assim, todos os casos devem ser comunicados para o telefone 156. Em caso de picada pelo animal, a orientação é ir com urgência ao hospital de pronto-socorro para receber o soro e iniciar o tratamento. Ainda hoje, veja as delícias de Páscoa elaboradas com produtos saudáveis. E depois do intervalo, o esforço da procura pelas crianças desaparecidas no estado. 40 mil crianças e adolescentes desaparecem por ano no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, quase 5 mil só em 2017, na maioria adolescentes. A Semana Nacional de Mobilização para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida intensificou as ações aqui no estado. No primeiro dia, são 668 pessoas localizadas. Juliana e Adir seguram firme a mãozinha da Giovana, de 6 anos. Na escola, a gente leva a busca, não deixa despercebido, né? Sempre nas proximidades. A gente mora na Zona Sul e aí a gente ouviu bastante histórias, assim, sabe? De casos que crianças foram roubadas. Aí por isso que a gente toma todo cuidado, extremo, né? Por ano no país, 40 mil crianças e adolescentes desaparecem. Recentemente, o caso de Nayara chocou o estado. A menina vivia com a tia em Caxias do Sul e desapareceu em 9 de março, quando ia para a escola. Doze dias depois, o suspeito confessou o sequestro e morte da criança de 7 anos. Justiça! 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 Os desfechos trágicos são um sofrimento enorme para as famílias. Da mesma forma que a angústia dos casos sem solução. No próximo mês, fará três anos do desaparecimento da professora de Pelotas, Cláudia Hartleben. O Ministério Público chegou a denunciar o filho e o ex-marido de Cláudia. Mas a denúncia não foi aceita por falta de provas. A mãe e os amigos ainda esperam respostas. Ela estava cheia de planos, muito feliz. A gente riu o tempo inteiro na minha casa. Os casos que envolvem adultos não são investigados por delegacia especializada. No Rio Grande do Sul, em 2017, foram 4.930 ocorrências entre crianças e adolescentes. 3.941 jovens foram localizados. De acordo com a Polícia Civil, atualmente, na capital, não há casos de crianças desaparecidas. Episódios como o de Caxias do Sul não são comuns. Na rotina do DECA, 80% dos desaparecidos são adolescentes. Ao longo, então, das investigações, nós constatamos que, na realidade, trata-se de uma fuga. E aí, por vários motivos, né? Ou em razão de algum crime, ou até mesmo porque o adolescente quer uma liberdade maior que ele não está tendo dentro da residência. Mas nós investigamos todos os casos, né? O trabalho da polícia, então, não se esgota com a localização. Uma das orientações mais importantes da polícia é notificar o desaparecimento assim que os familiares percebam. Não é necessário esperar 24 horas. E para detalhar as ações da Semana de Mobilização Nacional para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida, já recebemos aqui no estúdio a delegada Patrícia Tolotti. Muito boa noite e bem-vinda. Boa noite, obrigada. Bom, vamos começar falando da Semana Nacional, né? É uma semana nacional, mas aqui no Estado, como é que funcionam essas ações? Do que constam elas? Então, a Polícia Civil sempre é preocupada em garantir a dignidade da pessoa humana e com base na Lei 12.393, de 2011, que institui essa Semana de Mobilização, de Busca e Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes Desaparecidos, instituiu, nessa última segunda-feira, a Operação Regresso, a qual envolveu quatro departamentos da Polícia Civil, o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, o Departamento de Polícia do Interior, de Polícia Metropolitana e de Proteção à Pessoa para buscar pessoas desaparecidas no nosso Estado. Então, houve um reforço das equipes, houve então essa ampliação aí, já acontece sempre, o DECA já tem isso como permanente, né? Sim, sim. A Delegacia para Criança e Adolescente e Vítima possui um setor de desaparecidos, cuja principal missão é a busca imediata de crianças e adolescentes desaparecidos na nossa capital. Perfeito. Bom, vamos falar então, já está, já está a operação, né? Não em estatísticas específicas, mas assim, de uma maneira geral, a polícia sente que houve uma diminuição ou um aumento das estatísticas nos últimos tempos? O que vocês sentem aqui em Porto Alegre ou aqui no Estado? Infelizmente, o que nós temos é que os números estão aumentando, principalmente no que diz respeito ao desaparecimento de adolescentes. Que a gente vislumbra lá no Departamento da Criança e do Adolescente. Porque em Porto Alegre, o desaparecimento de crianças e adolescentes fica restrito ao DECA, enquanto o desaparecimento de indivíduos maiores de idade fica com a DHPP. Tem alguma razão específica? Vocês já têm apurado isso, do porquê esse aumento e porquê os adolescentes? São muitas circunstâncias. Muitas vezes os adolescentes fogem de casa porque querem fazer festas, ficar com os namorados ou há situações de maus tratos, né? No ambiente familiar, são caso a caso. Não tem uma causa específica que eu possa dizer que é aplicada a todos os casos. Certo. E o que fazer no caso do desaparecimento? Quais são as atitudes necessárias? Sim. Essa pergunta é muito importante porque as pessoas ainda têm aquela falsa crença que desaparecido, havendo um desaparecimento, é necessário esperar 24 horas para o registro da ocorrência policial. Isso é um mito. No momento que é verificado que a pessoa está desaparecida, deve ser feito o registro de ocorrência no órgão policial mais próximo. Ou, em se tratando de indivíduo maior de idade, é possível fazer na delegacia online, através do site da Polícia Civil. Perfeito. E a gente tem esse dado aí, né? Que já no primeiro dia, são quase 700 pessoas localizadas, né? É um número bastante alto. É um número bastante expressivo, se considerando todo o nosso estado. Foram 706, né? Denúncias e ocorrências reunidas, onde foram localizadas 668 pessoas. E nesse sentido, também acho importante mencionar que, além do registro da ocorrência, é importante que, após a pessoa seja localizada, que compareça também ao órgão policial para registrar a sua localização, para que a polícia possa dar baixa naquele registro. Claro. Vamos, então, passar o serviço também, né? Para a população. Há algum telefone, algum site para denúncias, para pedido de auxílio? No Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, nós temos um número de diz que denúncia, o 0800, que é gratuito, onde as pessoas podem denunciar, buscar orientações. Ele funciona 24 horas, que é o 0800-642-6400. 0800-642-6400. Perfeito. Muito obrigada, delegada, pela tua presença e também pelas informações. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira. E ainda, chocolates de Páscoa elaborados com produtos saudáveis. É daqui a pouco. Na quarta-feira, o Rio Grande do Sul estará sob o efeito de dois sistemas. Teremos a repetição das condições de umidade de ontem e também um tempo mais seco em diferentes regiões. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, porque a instabilidade com os maiores volumes acumulados de chuva irá se concentrar nas regiões norte e em parte do oeste. Esse tempo mais instável é alimentado por uma área de baixa pressão atmosférica. Já no extremo sul, em áreas do leste do estado, o sol aparece entre nuvens. E um tempo mais seco volta a predominar. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Bagé, sol entre nuvens e as temperaturas variam dos 17 aos 25 graus. E em Ijuí, a mínima será de 18 e a máxima chega aos 26 graus. Agora a gente vai falar de futsal. Os gaúchos entraram em quadra neste final de semana pela segunda rodada da Liga Nacional. A Soeva empatou em casa com o Tubarão em 2x2. Já a CBF foi até Jaraguá do Sul e venceu bem o São José, 4x1. Mas nenhum resultado foi tão expressivo quanto a vitória de mais de 10 gols do Atlântico sobre o Chalzi do Pará. Veja agora na reportagem da TV Bom Dia de Erechim. Atlântico de Erechim e Chalzi de Belém do Pará tinha todos os ingredientes para ser um jogo histórico da Liga Nacional de Futsal. Esta é a primeira vez que uma equipe da região norte participa da maior competição de futsal do país. Para você ter uma ideia, a Chalzi é um time empresa e o proprietário desta empresa é o fixo Roberto. O camisa 4 aos 65 anos quer entrar para o livro dos recordes como o jogador mais velho a disputar uma competição oficial de futsal. Capitão e astro do time, ele também é o presidente do clube. Fantástico. A gente buscou isso há pelo menos 15 anos e todo mundo está muito motivado, apesar de hoje, ao invés de iniciar não na Liga, mas dos jogos preparatórios. Mas é fantástico, todo mundo está motivado. A gente espera que o público aqui veja que os 7x1 não tem nada a ver com aquilo que aconteceu na quadra de fato. E olha aí o Roberto em quadra. Ele jogou quase 10 minutos dos 40 da partida, mas não evitou um verdadeiro massacre. O time de Eregim fez 14x3. O jogo começou tranquilo, até que aos 10 minutos, Café abriu o placar. Na sequência, foi a vez de Keke. Silva fez o terceiro. E pronto, intervalo. 6x1. De volta aos gols do Atlântico, Capa fez o décimo segundo e Café o décimo terceiro. Mais uma paradinha, está quase acabando. Edilson fez o terceiro da Schausen. Não se perca, 13x3. E pronto, para encerrar o marcador, Café, faltando 5 segundos para o fim da partida, fez o décimo quarto gol da equipe de Erechim. E pronto, fim de jogo. Atlântico 14, Schausen 3. E depois de uma campanha que quase culminou no rebaixamento para a divisão de acesso, o Novo Hamburgo decidiu trocar de treinador. O campeão de 2017, Beto Campos, deixou o clube há uma semana e hoje foi apresentado um novo nome. É o que você confere agora na reportagem da TV Fevalha. O Esporte Clube Novo Hamburgo anunciou na última sexta-feira a contratação do técnico Paulo Henrique Marques, ex-treinador do São Luís de Juiz. Ele estreia no dia 22 de abril contra a Ferroviária, no estádio municipal de Araraquara, em São Paulo. Partida válida pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. É lógico que a gente sabe que o tempo é pequeno, né? Nós, para o começo do campeonato, o campeonato é o dia 22. É um tempo curtíssimo. Essa primeira semana nós temos várias coisas para definir, né? Em ter a formatação do grupo primeiro, né? Para a partir da semana que vem, no mais tardar, final da semana, semana que vem, já para colocar o modelo e conceitos de futebol para que se quer do time. Para aí sim, pelo menos três semanas trabalhar isso. Mas primeiro precisa se definir quem vem, quem sai, né? Esse é o primeiro passo. O técnico traz consigo sua comissão técnica formada pelo auxiliar Fábio Capone e o preparador físico Anderson de Lazare, que ajudaram a comandar as atividades físicas dos atletas na academia, na tarde de ontem. O contrato de Paulo Henrique é para a Série D do Brasileirão, mas pode se estender para o Campeonato Gaúcho do ano que vem. Isso se o clube anilado tiver um bom desempenho na competição nacional. Agora a gente fala de um assunto de dar água na boca, os chocolates de Páscoa. Diante de tantas opções, é possível encontrar alternativas mais saudáveis. Nunca dá para exagerar, mas os cuidados com os ingredientes são fundamentais. A reportagem é da UPF TV de Passo Fundo. Com a proximidade da Páscoa, o ovo é uma opção bastante procurada por aqueles que não resistem a um doce. E a diferença desses ovos industrializados para este ovo artesanal, feito pela Xana, está na escolha dos ingredientes. Aqui o chocolate é belga, que pode ser sem lúten e sem lactose, ou sem açúcar para os diabéticos, por exemplo. Combina a qualidade de massa de cacau, sem adição daquela gordura hidrogenada, que não tem qualquer nutriente. A farinha branca é substituída pela de arroz integral, de castanha ou amêndoas. O leite, por leite de amêndoas. E o açúcar refinado, por açúcar demerara, que é orgânico. Ou então pelo adoçante xilitol ou eritritol, que são alternativas saudáveis, pois dispensam aditivos químicos. A combinação de tudo faz nascer este doce, que faz bem. Essas pessoas que têm intolerância, elas acabam se sentindo um pouco excluídas, né? Porque eu, por exemplo, ano passado fui no mercado e eu não encontrei nenhum ovo de Páscoa que atendesse a minha necessidade. Então, o alimento também, eu acredito que o alimento não seja só para nutrir. O alimento, ele é uma forma de incluir. Os doces do bem da Xana ganharam divulgação nas redes sociais. Além dos ovos, os bolos também estão incluídos no cardápio. E quem não tem qualquer restrição e ainda assim busca se alimentar com mais qualidade, também pode se sentir incluído. Ah, e vale considerar que doce que faz bem nem sempre é sinônimo de doce menos calórico. Doces feitos com ingredientes mais nutritivos, mas não quer dizer que eles tenham um valor calórico reduzido. Para esta nutricionista da UPF, o chocolate do bolo, do ovo, nunca será o vilão. Aliás, ele pode sim trazer benefícios à saúde, mesmo quando consumido diariamente. Só não vale o exagero. Se as pessoas consumirem um pedacinho de chocolate todos os dias, a gente não tem um exagero. O problema é o açúcar, o cacau é saudável. Então, nesse sentido, se consumir todo dia e nesse chocolate tiver pequenas quantidades de açúcar, não teria problema, né? A gente poderia, inclusive, usufruir dos benefícios do cacau, né? O panorama de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7 horas, hein? Você fica agora com o Debate TVE, que hoje discute a Bienal do Mercosul. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.